Salve, salve galera! Beleza? BR Play Again aqui. Vamos dar sequência na nossa série Detonado de Shenmue 2. E no vídeo anterior a gente tinha terminado de pôr os livros lá pra fora e aprendemos um golpe novo lá com o mestre. E agora a gente vai vir aqui procurar o... o Linxu, que é o livro escrito por Wanda Zhu. Então, vamos clicar aqui, né? Que o livro já está aqui, ó. O Linxu, esse é o Zou. Isso está fechado. Ele vai perguntar pra Shaolin, Shaolin, que é a mulherzinha lá, né? Então, já vamos sair pra cá e a gente vai tomar cutscene aqui. Por favor, me mostre o Linxu. O Linxu, eu ouvi que o Yung Da Zhu escrevi aquele livro. Fiquei sabendo que é um livro escrito por Wanda Zhu. Gostaria de nos... Não? Por que não? Você não precisa disso agora. Por favor, espere. Por favor. Bom, agora aqui ela vai falar que a gente precisa se livrar do nosso pensamento que é pra gente poder pegar uma flor, né? Uma folha, no caso. Ele mandou a gente tentar fazer isso. E é óbvio que a gente não vai conseguir, né? Não agora. Hum. É impossível, né? No estado que a gente está. A gente tem que se acalmar e se concentrar, né? Por enquanto, a gente só está pensando na vingança, né? Então, por isso, a gente tem que ser paciente. Se a gente conseguir pegar uma folha, a gente vai conseguir... Ela vai falar sobre o Linxu. É. Beleza, então é isso que a gente vai fazer, então, né? Já que ela falou, vamos aqui. Que a gente pode analisar a flor, olha, ó. Ah, cadê? Ih, errei. Droga. Vamos concentrar. Bom, a gente vai mexendo aqui o analógico. Que ele vai chegando, aproximando. Aí a gente vai saber quando pegar. Não, bom. Caramba, hein? Vamos tentar aqui, turma. Boa. Ah, ele faz um sinalzinho aqui, um barulhinho. E avisa quando é pra pegar, não. Ahn. Você prometeu, agora me mostra o Linxu. Ela vai falar pra gente se acalmar. Pegar uma, duas folhas, não quer dizer que a gente tá... Ainda está impaciente, né? No caso. Problema, vamos... Agora a gente vai ter que pegar três vezes consecutivo. É, consecutivo. Então, vai ser outro, a gente vai ter que pegar as três na sequência, entendeu? Três na sequência. Não tem outra escolha. Opa, pegamos um. Precisamos de mais duas, hein, turma. Boa, pegamos duas. Precisamos pegar mais uma, hein. Opa, pegamos as três, turma. Pegamos, conseguimos pegar as três consecutivas. Você manteve a calma. Você manteve a calma. Mas ainda não parece ser uma água, como a água limpa, né? Então, beleza. A gente conseguiu agora. Ela vai nos dar a chave aqui pra gente ir lá pegar o livro... Um lixo, né? O livro lá de Wanda Azul. Aqui, essa é uma promessa. Foi uma promessa, né? No caso. Não há uma outra cópia. Cuide bem. Entendeu? Boa, agora a gente vai abrir aqui e pegar o livro. Ah, é, turma. Assim que a gente conseguiu, se eu não me engano, abrir uma conquista ali. Então, eu vou pôr no vídeo se realmente abrir a conquista. Aí, eu vou pôr a conquista ali, hein, turma. Nem reparei. Assim que a gente pega a terceira folha, ele aparece a conquista. Baseado em Wanzu. Esse é... Esse é... E aí, eu vou pôr a conquista ali, né? Você se lembra de Zung Zhao? Lan Di falou de ele. Hum, caiu a folha. O que é esse papel? O que é esse papel? Bom, agora, antes da gente também prosseguir com a história, turma, né? Que a gente conseguiu esse papel misterioso e a gente precisa saber de onde que vem. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um save game agora. É... Eu vou salvar por cima desse. Bom, jogo salvo. A gente vai lá pra aquela escola de artes, que a gente vai abrir mais uma conquista aqui, turma. Então, vamos pra lá. Vamos fazer todo esse caminho aqui, ó. E a gente já... Provavelmente, a gente já abriu mais uma das conquistas, né? E agora, a gente já vai buscar outra conquista. Aproveitar aqui e tentar fazer o 100% do jogo. Bom. É... Vamos por aqui, ó, turma. Que é o caminho que eu já tô mais acostumado, né? Mas dá pra gente ir pro outro caminho ali. Então, vamos vir por aqui, ó. Vamos seguir... Nessa... Caminho aqui. Depois que a gente conseguir a conquista, a gente vai continuar a história do game. Então, mas... Por enquanto, a gente quer ir lá. Ah, também tem uma forma que eu vou mostrar também pra ganhar um dinheiro lá. Assim que eu... Conseguir essa conquista aí. Aí eu vou mostrar também. Aí depois a gente vai pra história. Mas, enquanto isso, a gente... Vai abrir mais uma das conquistas aqui, no caso, né, turma? Então, vamos vir aqui. E a gente vai prender um golpe também. Assim que a gente prender esse golpe, é... A gente vai abrir a conquista. Então, vamos continuar vindo aqui, ó. Olha lá, o tiozinho treinando lá. O... Já e mim. Tá treinando todos os dias ali. Se quiser ir lá também treinar com ele, você vai. Mas vamos por aqui, ó. O mercado verde, rua Mercado Verde. Então, aqui é pra ter uma ceninha aqui, ó. Uma cutscene. Tá treinando todos os dias, né, turma? Eu vi você com o mestre Osham. Você viu o mestre... Tá treinando todos os dias. Como você está? Tá treinando todos os dias. O mestre, o mestre espera você. O mestre Zosham? O mestre Zosham? Você está a tempo. Sei lá. A gente foi convidado. A gente foi convidado pra... Pra entrar, né, turma? E... Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que dominar essa... Esse golpe. Se a gente não dominar, não vai ter conquista. Agora, se a gente dominar, a gente abre a conquista. Então, vamos tentar dominar aqui, né, turma? Ó, todo mundo parou. Bem-vindo. Vamos, continue. Os caras pararam e mandam continuar. Olha aqui, você salvou o Gershang dos tubarões. Eu não salvei você. Sim. Por isso que a gente salvou aquela velhinha lá, né, uma das que sabia do Woody lá, né? Então, agora ele está agradecendo lá por salvar a amiga dele. E, em troca, ele vai nos ensinar um movimento aqui, que vai ser bom. Olha lá. Pra pegar o oponente ali e jogar ele. E, em trocar ele, você pode parar o movimento de outros. Então, vamos lá. Eu entendo. Pegue o oponente e balance para a direção que deseje. Sim. Então, vamos lá, turma. Então, a gente vai fazer o que aqui pra... Bom, então vamos sentar aqui, turma. Então, a gente vai pegar aqui, agarrar... E jogar pra lá. Hum. Agora, continue. Hum, continue. Boa. Vamos lá. Agora, vou tentar em outras direções que ele vai falar. Beleza. Hum, será que foi? Bom, vamos ver. Ah, agora a gente dominou, turma. Agora, a gente conseguiu dominar aqui e abrimos mais uma conquista. Acabamos de abrir uma conquista. Ah, e a gente dominou. Esse é o nosso... Mais um golpe que a gente tá aprendendo, né? Boa. Agora, ele vai agradecer aqui. E a gente vai poder dar continuidade aqui. Só que eu vou mostrar uma maneira de ganhar... Mais dinheiro aqui, no caso, né? Bom, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Falou e fui!